Dona de casa inteligente gosta da sua casa com aquele cheirinho gostoso de limpeza, né? E aqui na Higiene Cia você vai encontrar todos esses produtos pra manter a limpeza da sua casa em dia. E o detalhe, pra você empresário das grandes empresas, aqui você encontra a linha Empresarial. Produtos em grandes quantidades e o preço super especial. E a gente vai destacar essa semana a linha Automotiva, Intercap, Solupan, Shampoo, tudo pra você que trabalha com lavador. Toda linha Automotiva de 5 até 50 litros, viu? Preço especial. E pra quem trabalha também com oficina, tá sempre com as unhas sujas de grecha, tem o desengraxante aqui na Higiene Cia. Muito bacana e você vai manter a higiene aí da sua mão em dia também. A linha Empresarial tem, pras empresas, papel higiênico institucional, residencial, papel toalha, tudo isso aqui na Higiene Cia. Anote o endereço Avenida Brasil T11 e T12, o telefone 3422 9363. Limpeza de ponta de qualidade pra sua casa ou pra sua residência, você já sabe, é na Higiene Cia.